Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos de maquiagem para o ano novo, barra réveillon, barra meu aniversário, não podia deixar passar essa, gente tem que dizer meu aniversário, eu quero todo mundo me dando parabéns aqui lá no Instagram, eu sou carente. 3.1 eu faço. Hoje a gente vai fazer uma maquiagem dourada, tá? Para quem gosta de usar acessórios dourados, gosta bastante do dourado, eu coloquei aqui para representar o douradinho, mas eu confesso que eu, Gabizinha, gente, eu misturo tudo, eu gosto de usar prata com dourado, pode ver aqui, eu acho que combina tudo, sabe? Eu gosto em mim, mas a maquiagem hoje vai ser para quem quer passar de dourado, bem brilhante, bem... tu entendeu? E depois a gente vai fazer uma maquiagem prata, combinada? Então tá bom, então. Vou fazer hoje a maquiagem completinha contigo, tá? Me amem! Vai ter vídeo longo de ano novo. Tô usando o Nivea Soft primeiro, tá? Para hidratar a minha pele. Tô esperando a pele dar uma absorvida e vou usar o Oil Shine da Talita Barrichello, que maquiagem de ano novo tem que durar, né, gente? Ano novo é festa, é party... Vou espalhar com a minha mão mesmo, por todo o meu rosto aqui, ó. Inclusive no lábio, tá? Todo hidratante, tudo que eu passo para hidratar, já vai no lábio também. Se tu tiver com o lábio muito ressecado, tu pode inclusive agora colocar uma manteiga de cacau, um hidratante labial, para quando tu for aplicar o batom, a pele tá... A pele do lábio, no caso, tá bem lisinha, tá? Mas depende da secagem. Vou usar o BT Hydra Primer. Vou dar um pompizinho assim só, o suficiente, tá? Vou colocar aqui, ó, mais no centro do meu rosto e vou espalhar para as laterais. Esse primer aqui eu já falei algumas vezes, mas não gusta reforçar. Ele não é um primer que vai deixar tua pele assim, extremamente lisinha, sabe? Ele não é aquele primer de disfarçar poros. Ele é um primer para manter a maquiagem intacta, sabe? Porque ele mantém a hidratação dentro da pele. Tipo, tudo que a gente colocou aqui para hidratar, ele vai manter para a pele continuar viçosa, bonita, tá? Tu pode até utilizar um outro primer se tu quiser para deixar ela mais nivelada depois. Espera secar e pode aplicar. Vou usar a base Colorstay da Revlon. A minha cor é a 220 Natural Beige. Eu vou colocar aqui, ó, dois pumps dela. E aí, para ter durabilidade e até para ser mais fácil de eu aplicar, eu vou colocar aqui um pouquinho, ó, meio pump, nem isso, acho que um terço de um pump desse... Olha o shiny de novo. Vou misturar aqui, ó. Tá vendo que ele deixa a textura da base mais líquida? Vai tirar um pouquinho da cobertura dela, tipo, talvez quase nada, sabe? Eu não acho que faça muita diferença na cobertura, mas acho que faz total diferença na textura da base, sabe? Eu tô gostando bastante de base mais viçosa e não base tão mate, tão seca, porque, né, gente? 31 tá aí, a pele da gente vai ficando mais ressecada, né, com o tempo. Quando a gente coloca uma base mate, muito mate, em cima das linhas de expressão, elas vão marcando. E eu tô espalhando com esse pincel aqui, que é um Kabuki da LF Pro, tá? Lu Ferraz CS15, esse aqui. Tô bem apaixonada por ele. Aí, com o restinho que sobrou, vou vir com a esponjinha pra dar acabamento. Essa esponjinha que eu vou usar aqui é a da Ruby Rose. Então, agora, a gente vai sentar tudo na pele. Olha como fica bonita a pele misturada com o Oil Shine. A pele não, a base. Aí, minha gente, eu vou utilizar um pouquinho do corretivo D3 da Criolan, mas pra dar cobertura na olheira, sabe? Eu fiz uma camada fina de base aqui, mas eu quero que as minhas imperfeições, né, as minhas diferenças, vamos dizer assim, de cores, sejam cobertas. Pra eu não precisar colocar mais uma camada de base, eu coloco esse corretivo, que dá bastante cobertura, só em alguns pontos. Mais estratégicos, vamos dizer assim, né, que é onde a gente tem essas diferenças de cores. Pode utilizar também maquie. Tô usando esse aqui porque ele é a prova d'água, tá? Criola pisa, gente. Pisa, assim, ó, na durabilidade, na fixação. Eu vou usar o contorno Taupe, da Bruna Tavares, que ele é um contorno mais... Não é nem mais frio, gente, eu acho ele bem neutro, sabe? Hum, vou colocar aqui das minhas têmporas em direção ao lábio. Eu começo sempre depositando mais aqui nas têmporas, pra ficar mais intenso aqui, sabe? E não de cara já aquela intensidade aqui no meio. Eu vou trazendo esfumado, assim, ó, pra perto do lábio, pra ficar mais natural. Vou colocar na testa também. E nariz pra deixar ele, né, com aquela aparência mais fininha. Tô usando esse pincelzinho aqui, gente, que eu comprei na China, sabe? Eu acho que na Shein, veio num kit. A marca é M-A-N-D, eu acho. Dá pra ver aí, ó. Vou fazer uma pele mate, tá? Como eu vou fazer o olho bem brilhante, vou fazer uma pele mate. Aí eu vou usar esse blush aqui. Uia! Esse blush da Bruna Tavares, que é o Camellia. Ele é muito bonito, gente. É muito, muito bonitinho, ó. Vou colocar aqui, dando batidinhas. E vou dosando a intensidade dele aqui, tá? Eu vou deixar mais chinelada. Quem me acompanha aqui, né, que não é novo ou nova nesse canal, tu já sabe que eu sempre deixo o blush mais chineladinho, pra quando eu fizer a aplicação do pó, ele ficar do jeitinho que eu quero, tá? Se eu colocar muito pouquinho agora, depois quando eu colocar o pó, ele vai sumir. Então, sem medo, ó. E se tu gosta de chinelada, meu amor, arrasa no blush mais ainda aqui, e depois retoca ele, se for preciso. Misericórdia, esqueci de uma coisa. Vou usar agora. Peguei aqui o corretivo da Caterine Hill, na cor A1. Esse aqui é com a Prilessa. E vou dar uma iluminada aqui, ó. Colocar aqui também. Tinha esquecido, gente. Se eu tivesse trabalhado com contorno cremoso, blush cremoso, até não faria tanta diferença eu colocar agora. Como eu coloquei blush e contorno em pó, eu tenho que tomar bastante cuidado, pra não invadir o espaço ali, pra não manchar o meu rosto, tá? Não deixar tudo manchado. Então, eu vou com bastante calma aqui, ó. Pra não descer muito, não invadir muito esse espaço, tá? E vocês viram, né? É uma gotinha que eu coloquei ali. Bem pouca coisa mesmo. Vou usar o Eye Powder de BM Beauty. Me suja inteira, pelo amor de Deus, gente. Não sei me maquiar sem me sujar. Eye Powder, abaixo aqui nas olheiras e no centro do rosto. Eu vou literalmente seguindo o mesmo passo do corretivo, ó. Coloquei um pouquinho aqui também, aqui também. E vou usar esse pó aqui, que é o Medium Plus, da linha Mineralize Skinfinity da MAC, que ele é um pó bem fininho. E vou usar ele pra varrer aqui, ó. O excesso do pó facial, que a gente colocou aqui. E, ó, deixando esse efeito mais aveludado na pele. Lembra que eu te falei que ameniza, ó? Olha como fica. Se eu tivesse colocado bem pouquinho blush, ia sumir praticamente nessa hora. E se tu gosta de mais blush, pode retocar agora. Uma pele é uma pele, né, amores? Depois a gente retoca no final. Vamos pros olhos. De fixador eu vou usar essa base aqui, da Pelo Easy. Vou colocar direto com a esponjinha, ó. E é bem pouquinho produto. Essa aqui é a cor número 2, tá? E bora fazer um olheu. Paleta do Guinoguera. Eu escolhi essa daqui, porque tem praticamente todos os tons que a gente vai aplicar. Em uma paleta só. Vou começar fazendo uma base, ó, com esse tom de marrom clarinho. E o pincel que eu tô usando é o S02 da Esfumato, que ele é bem gordinho. Tu pode utilizar aqui também um pó de contorno, tá? Vai ficar super bonito também. E esse olho eu vou fazer mais arredondado. Não vou puxar ele tanto, sabe? Aí se tu quiser o olho mais alongado, faz essa primeira base aqui, assim, e depois tu vem em movimentos de vai e vem, ó, pra alongar mais ele, tá bom? Vou trocar de pincel. Vou pra um esfumador um pouquinho menor. E vou pra esse tom mais escuro aqui da paleta, ó, de marrom, tá? Tá bom. Então tá bom, então. É muito engraçado que eu vou falando como se vocês realmente estivessem aqui comigo. Esse marrom eu vou entrar dando batidinhas, ó, fazendo aquele C aqui no cantinho externo. Eu não vou subir muito com esse marrom também. É um pouquinho acima do côncavo. Não me passo mais que isso. Vou repetir o mesmo aqui do outro lado, ó. Como ele é um marrom bem escuro, quase preto, eu trato ele como se fosse o preto. Que o preto a gente não vem esfumando, assim, já em movimentos circulares, né? A gente vai, ó, dosando a intensidade dele e o esfumado só com batidinha. Porque ele também é intenso, né, gente? Pra não ter perigo de ele subir e ficar lá na sobrancelha muito escuro. Já tá bonito, né? Eu já acho lindo assim. Tô dando uma limpadinha aqui, ó. E eu vou voltar no marrom anterior e dar só uma esfumadinha na bordinha. Pra eles se mesclarem super bem aqui. Pra dar aquele pá, começar daquela cara de ano novo, eu vou no branquinho aqui da paleta. Vou usar o pincel B906 da Macrylan. E sem miserê de sombra, eu vou começar a depositar ela aqui no cantinho interno do olho, ó. Por que sem miserê? Porque eu quero bem destacado esse branquinho. Branquinho, gente, não dá pra aplicar pouco, tá? Quando a gente trabalha com branco ou sombra muito clarinha, tem que colocar bastante produto, senão ela começa a abrir aqui e não fica clarinha. Ela fica, tipo, nada, sabe? E pode ver que eu vou sem medo, ó. Praticamente um pincel pra fora do olho aqui, ó. E vou depositar nesse primeiro terço aqui do olho, ó. Do ladinho eu vou colocar essa sombra mais dourada aqui, ó. Bem do ladinho do branco. Que vai ser mais pra fazer fundo, tá? Que a gente vai colocar um pigmento aqui em cima. Olha que coisa mais linda, gente. Meu Deus, meu Deus. Aí pra esfumar com o marrom, eu volto com o pincel anterior. Nem precisa esfumar muito, porque quando a sombra é cintilante, ela já praticamente se esfuma sozinha. Vou usar essa sombra aqui da City Girls, ó. Metallic Ice. Essa aqui é na cor 6, que é no dourado. E vou colocar bem aqui no meio, ó. Por que que eu não coloquei ela direto antes? Coloquei a sombra do Gui por baixo. Porque, gente, eu fiquei com medo dela abrir. Pra ela ser mais líquida, sabe? Então eu criei uma basezinha ali. Bem bonitinha. Pra ficar mais sequinha. E eu tô esfumando com ela mesmo, tá vendo? Eu vou dando batidinhas assim, ó. Porque se eu venho com o pincel e começo a fazer movimentos de vai e vem, o brilhinho meio que some. Eu quero ele aqui bem intenso, ó. E como eu não vim pra pouco nesse mundo, eu vim pra causar. Dá licença. Eu vou pegar um pouquinho da cola da Brutavares, a BT Glue. Esse pincel que eu peguei é bem grande, tá? Tu pode pegar um menorzinho aí. Mas que seja de esfumar. E eu vou colocar, ó, entre o branquinho e esse douradinho que a gente acabou de aplicar aqui. Por quê? Eu vou vir com o pigmento da Secret Makeup. Esse é o SM64. E vou fazer um degradê ainda, ó. Pra deixar bem certinho. Pode invadir o espaço do branco e do dourado, ó. Pra deixar o degradê bem bonitinho, tá vendo? Aqui a gente ainda tem uma marcação. Aqui a marcação sumiu. Como eu tô sem o meu lápis beige, eu vou colocar o BT Off White aqui na linha d'água, ó. Só que eu tirei bem o excesso. Ele tá quase limpo esse pincel, tá? Eu peguei um papelzinho aqui, ó. E tirei bem o excesso. Pra ele não ficar escorrendo pra dentro do olho. Ó. E pra dar acabamento embaixo, eu vim com a sombra marrom. Bem rente aqui a raiz dos cílios, ó. Mais no cantinho externo. Até mais ou menos a metade do olho. Cuida pra dar acabamento aqui, ó. E tu unir a parte inferior com a superior, tá? E agora no meio, entre o marrom e o branquinho, eu volto com a sombra da City Girls. City Girls. E vou colocar aqui, ó. Bem no meinho, entre a sombra branquinha e o marrom. Aff, gente. Tô amando esse olho. Vamos colocar um pretinho? Só um pretinho no canto externo? Ai, não me aguento. Tem preto nessa paleta. Gente, essa paleta é muito versátil. Muito boa mesmo. Pincel 141 da Dye Makeup. E eu vou colocar bem na raizinha aqui, ó. Até porque eu não vou fazer delineado. E assim a gente consegue dar um contorninho a mais aqui no olho, ó. Não vou fazer delineado por dois motivos. Um, pra ser mais fácil. Porque pro ano novo tem que ser um delineado a prava da água, né, meu amor? Também está passando na praia. E segundo, porque eu tô com a extensão de cílios. Ai, eu não quero fazer delineado. Ui! Sempre com batidinhas, ó. Controlando aqui esse preto. Porque quem manda é tu, meu amor. Não é ele, entendeu? Sobrancelha. Vou fazer um challenge aqui, ó. Tcharam! Sobrancelha feita. Usei essa caneta aqui que eu comprei no AliExpress, ó. Vamos finalizar a maquiagem com o batom, então. Vou dar só uma limpadinha aqui, ó. Porque o batom é clarinho, tá? Pra ele não ficar muito branco com corretivo e papo embaixo. E vou usar esse batom aqui que é da Vizela. Da linha Dog Lovers. É o Shih Tzu. Como já tá o olhão, quis fazer uma boca mais nude. E vamos arrumar esse cabelo, né? Pra gente finalizar esse vídeo. Então é isso, minhas lindezas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar teu joinha, teu likezinho do amor. Por te inscrever no canal, se ainda não é inscrito ou inscrita. Ativar o sininho de notificação e mandar aí pra todo mundo. Pras amigas, pros amigos que gostam de se maquiar. Que tão querendo uma inspiração de ano novo. Me segue lá no meu Instagram, arroba Gabi Machado. E também comenta aqui abaixo o que que tu achou. Quero ler todos os comentários de vocês. Um beijo enorme. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.